Vamos começar a nossa historinha de hoje. A historinha de hoje conta aqui a historinha dos cozinheiros, papai Márcio e filhinha Maria. Mariane, você tá preparada? Tô. Então você imagina que a gente vai ter que ser ótimos cozinheiros. Aperta o botão aí do seu controle pra gente poder jogar. Vamos começar aqui o jogo. Eu sou cozinheiro de óculos. Eu vou ser ela, essa linda minha, tão bonitinha. E, beleza, tá ali os controles. Num futuro não tão distante. Meu Deus, será que são meteoros? Eu tô sabendo que eu descobri que um veneno, quem usasse em conquistar, viraria... Comida. Olha o jeito que ele fala. Ouvi, ouvi, ouvi. Parece que você não pensou em japonês. Eu acho que ele está contando que, na verdade, não são meteoros. Quem sabe de tudo é o cachorro e ele vai contar pra gente. Cachorro, o que que aconteceu? Por favor, nos explique. Ele disse que não são meteoros. São almôndegas. Ah, são almôndegas. Sim. Não, não, não. Ela tá com muita fome. Nós temos que dar comidinha pra ele. Tá bom. Preparado? Vamos fazer um trabalho em equipe? Sim, é muito difícil. Preparado, Maria. Me dê, rápido, os ingredientes para uma salada. Uma salada é fácil. Eu vou fazer aqui. Eu preciso de um prato pra servir ele. Porque ele também não vai comer na nossa mão. Eu tô com vontade. Eu não vou colocar a mão na boca dele. Vai, vai me trazendo mais tomate e coisa aqui pra ele, que ele tá com fome. Mas eu vou pegar esse prato de salada. Isso. Olha que riqueza. Vai, tomate, tomate, por favor. Eu preciso de um tomate. Já leva um prato de salada pra ele. Vou pegar teu pratinho. Foi esse de um. Opa, não é não. Esse aí ferrou. Vai, vamos ver o que ele vai xingar. Eu errei, eu coloquei. Tudo é errado. Dá comida pra ele. O que será que vai acontecer? Provavelmente ele vai perder seu. Vai, 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 vai. Sai. Perdemos o teu. Então vai. Mariane, você tá demorando com esse prato. Vai, coloca o prato aqui. Leva pra ele. Ao. Ao. É muito difícil. Vai. Alface, 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 alface. Dois logo. Dois de uma vez. Vai. E dá o prato. Vai, faz alface. Faz mais alface. E mais tomate. E vai ser bastante de alface. E tomate. E leva o prato. Vai lá, dá a comida pra ele. Rápido. Isso, agora vai pegando alface. E um tomate. Vai, dá a comida pra ele. Um alface, por favor. Um alface. Um tomate, 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 tomate. Não vai dar tempo. A gente vai morrer. É, ele é muito fominha. O que que nós vamos fazer? Bora pelo portal? Sim. Então, vamos dar uma fugidinha aqui. Não foi muito legal. Esse monstro aí tem fome, hein? Parece você. Ah, vamos lá. Ok. Nós temos aqui. Pra aprender a cozinhar, eu sei. Eu sei que eu não sei cozinhar. Eu sei uma receita muito difícil. Qual que é? Gelo. Sabe fazer gelo? Sei. Você tem a receita? Sei, sei. Ah, esse cara não para de falar. Olha só. Agora a gente pode andar do jeito que a gente quiser. Ó. Aprendi a soltar pum. Boa dona. Vai, corrida, vai. Quem chegar primeiro do outro lado? Boa dona. Guerra, guerra, guerra. Vamos embora. Ai, ai, menino. Que chorra. Então vamos. Tá bom. Então é isso. Olha só. Nós temos que ir... Para este lugar. Opa, 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 opa. É um pouquinho, né? É. Que nem barbelina. Ó, temos que fazer 80 pontos de comida para... Vencer. Então, desejem-nos sorte. Então, acho que eu vou querer com... Essa cojuleira. Então vamos. Como é que é isso? Vamos. Nova receita. Sopa. Ai, meu Deus do céu. Três cebolas. Picadinhas. No pratinho. E vai. Então vamos. Preparada? Quem vai pegar a cebola? Eu pego a cebola e vou... Vai. Me ajuda. Vai pegando a cebola e colocando. Vai lá, Mariane. É só que eu pego uma cebola. Ah, tem que cortar antes. Tem que cortar? Eu preciso sempre dar para o nosso outro. Ah, tem que cortar a cebola. Traz a cebola aqui. Rápido. Corta aí. Você corta aí. Já sentiu uma ideia. Vai ficar aí. Vai, Paulo. Então vai. Vai colocando na bancada que eu vou fazendo... Vai. Vai colocando. Vai pegar a cebola ali no balcão para mim... Isso. Leva lá. Só mais uma cebola. Tá bom. Tá. Eu acho que tem coisa errada aí. Pega lá a sopa antes que queima. Pega a sopa. Onde que pôs? Ah, coloca... Coloca aqui. Ali, achei uma aqui. Não sei. Coloca em qualquer lugar. Não. Coloca aqui. Coloca no prato, Mani. Maria, no prato aqui. Eu achei aqui. É, vai. Vai lá. Vai pegar a cebola. Vai. Vai pegar a cebola. É muito difícil fazer a cebola. Acho que não está pronto, não. Ah, olha lá. Tinha que ferver mais. Agora pega, pega. Vai fazendo cebola. Ai, meu Deus. Só deu um. Vai fazendo cebola. Como que eu vou ficar aqui sem isso? Vai, leva a cebola. Olha lá. Alguém tem que lavar os pratos. Não, achei eu. Eu sei de dívida. Vai, Mariane. Leva lá para cima. Vai, 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 vai. Mariane. Olha lá o tanto de cebola para você levar. Faz mais uma sopa. Vai fazer mais uma sopa. Vai ser muito raro. Você quer pegar a sopa? Antes que põe o prato. Não, ela não está pronta. Ela tem que ficar verdinha inteira lá embaixo. Vou lavar esse prato para você. Quando ficar verdinho aí. Lava, lava. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Coloca no pratinho de comida. Não, não. No prato lá embaixo, Maria. Vai. Enche o prato. Vou até te ajudar, ó. Vai fazendo aí. bem que a gente não é muito bom com o dinheiro, não. Só. Vou pegar, meu. Meu Deus, demora muito. Já vai encher no outro prato lá. Fazer a louça. Eu lavei. Vai, enche o prato. Vai lá fazer. Ó, já tem três cebolas. É muita comida. Pode servir a sopa aqui, ó. Para ficar mais fácil. Vai, vai, vai ali. Ó o prato. Ó o prato no meio. Vai, vai, vai. Vai fazer outra. Eu vou lavar a louça. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ok. Mas foi mais ou menos. Nossa, mas é muito difícil fazer o sol. Uh, 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 consegui. Um pouco. Ó, é mais difícil do que a gente imaginava, hein. Mas fica só pegar um tomatinho e jogar na sopa e dar pra ver. Ganhamos um novo chefe. O chefe Papai Noel. Chefe sem barba. Sem barba? Barbeou. E abriu mais uma fase. Ufa. Nós ainda conseguimos. Ó. Eu vou passar por aqui, ó. E? Está preparada? Não, quem dirige sou eu que eu tenho carteira de motorista. Eu sei, mas você já levou muito. É. Nossa, isso vai ser muito difícil. Bom, eu acho que eu vou querer o novo. É esse. Cadê o novo? Cadê o novo? Ah, esse. Esse. É esse, mano. E você vai com qual? Esse que eu vou comer. Ela é até bonitinha. Você achou uma fofucha? Estamos preparados? Sim. Três. Dois. Dois. Um. E? É novo. Ah, é. Mariane, o que nós temos que fazer? Eu não faço ideia. Rápido. É, sopa, sopa, sopa. Sopa. Rápido. Vamos fazer sopa. É, sopa. Tá, sopa. Tá, sopa, de novo. Sopa. Só sopa normal, é? Dá licença, Zé. Ai, meu Deus, eles estão me empurrando aqui. Vai, Tessinha. Vai, tomate. Tomate. Ai, outra comida. Mas é muito difícil de pegar esse tomatinho. Ai, tá quente. O que que eu faço agora com essa sopa? Eu vou fazer um meio... Ai, eu vou deixar um espacinho pra você. Vai, pô. Olha aqui no espetáculo. Provavelmente foi no prato. Nossa Senhora, Mariane. Tá ficando difícil. Joga no lixo isso daí. Vai lá no lixo. Joga isso no lixo que não ficou bom, não. Tá vendo o lixinho ali? Verde? Sim. Só para ela. Ai, isso aí. Tomate, tomate, tomate. Preciso muito tomate. Ó. Só para o meu prato. Pronto. Leva lá. Leva esse prato ali e me dá um tomate. Entrega esse prato ali. Mas aonde? Ali na esteira, do seu lado. Ó, para de ficar empurra. Nessa esteira? É. Que é o que? Tomate? É. Cebola. Um tomate e uma... Não, só cebola, só cebola. Só cebola? Só cebola, vai. Corte o chinho, então, pra nada mesmo. Só cebola? É. Como assim? Vai, vai, vai. Ó, e o prato sujo está aí, você traz aqui, hein? Isso daqui está difícil. Só para aqui. Lá. Vai, vai, vai. Cebola, 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 pelo amor de Deus. Mais cebola. Ah, nós vamos perder. Para os pratos. Ó, tem pouco tempo para servir essa daqui, eu não sei se vai dar tempo, não. Não vai, já. O que mais? O que mais? Outro prato sujo. Vai, entrega essa sopa, Mariane. Qual, cadê? Ali, o prato? Ai, não vai dar tempo. Ai, meu Deus. É, será que nós estamos mal, hein? Ninguém falou assim que era tão difícil. Cebola, por favor. Muita cebola? Ali, eu achei outro prato. Dá outro prato aí. Cebola? Ai. Está de quente. Aqui, ó. Serve esse daqui também. Serve esse prato. Isso é da minha frente. Não vai dar tempo. Ai, não vai dar tempo. Não vai dar tempo para servir esse prato. Não tem prato para servir. Cadê os pratos? Está aqui? Um está aqui. E o outro está lá lavando. É. É. Ela também é muito difícil. Muito difícil. Acho que nós vamos ter que... Será que... Ufa. Bom, pelo menos deixou a gente ir. Ai. Vamos... Vamos respirar um pouquinho para ver se a gente consegue fazer uma nova estratégia? Sim. Vamos combinar aqui, então. Vamos lá? Preparar. Será que a gente quer enjotar também? Você sabia que dava para a gente, por exemplo? Já sei. O Ítalo... Vamos esperar o Ítalo depois? E a gente joga em... 3. Eu não sei como vai ser isso. Sabia que esse jogo joga em 4 pessoas também? No máximo? Joga em até 4 pessoas. 5 não dá, né? 5 não dá. 5 não dá. 5 não dá. 6 não dá. 6 não dá. 8 não dá. 8 não dá. 9 não dá. 10 não dá. 10 não dá. Bom, eu acho que agora... Pessoal, já... Já salvamos... Chamamos todo mundo. E estamos preparados para... Muito bem. Vamos trocar os controles? Vai. Só para avisar, é ela que está dirigindo. E ela é meio barbeira. Cuidado que aí é água. Isso daí não é um barco, não. Vamos lá? Vamos tentar essa? Então, vamos voltando. Eu vou pegar o meu aqui que ele dá... Ele tem óculos e ele enxerga melhor. Valendo? Valendo. 200 estrelas! What? Se a gente conseguir 90, está bom. Beleza? Mariane? Três tomates. Rápido! Mas parece que é fácil. Então vai dando tomate. Vai trazendo tomate. Tomate? Por enquanto... Tomate. Vai trazendo tomate. Opa! Não é mais tomate. O que você vai fazer com tomate? Põe na... Opa! Mais um. Como assim? Eu não consigo mais sair. Já era. Tô meio bagunçado, né? Tá. Traz aqui rápido! Traz aqui os... Tô meio bagunçado, né? Vai! Aqui, Mariane! Oh, meu Deus! Por favor, tá aqui pra ele virar... Vai, 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 vai! Traz mais, traz mais! Traz meu champignon aqui! Isso aqui! Isso! Mas não tá tudo na minha mão! Eu vou ficar presa. Tá, agora vamos trocar de lugar. É, você achou que ia ser fácil, né? Eu não consigo sair! Oh, meu Deus! Vai ter que dar a volta pelo outro lado. Tá, mas... Tá... Ah, mas... Vaza! Tô vazando. Você serviu a minha sopa? Eu não sabia essa sopa. Eu servi. Beleza. Ah, tá, pra caminho, dá pra limpo, ó. Aliás, tá, que não vai precisar lavar a boca. Então vai, serve outra. Não, não, não! Vou ter que virar de novo. Você tá de brincadeira. Pera, eu tô começando a ficar cansada. E virar mais uma vez eu que vou começar a cozinhar. A gente começou a me... Tá bonito! Vai, vai, vai! Oh, Mariane, champignon rápido! Cozinhão? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto